Música Dominou o Torres, essa bola veio baixa, ajeitou, bateu, tem sobra! Roberto Fantástico, Fantástico pra fazer essa defesa na definição do Rude Tem batido na primeira, ele preferiu dar mais um drible, vem de novo, camisa 10, ajeita pra canhota, bate de Fante! Cobrança autorizada, bate o Gustavo, defende o Vitor! Vamos só ver essa chegada de Carlos Barbosa, Anderson sensacional! Anderson milagroso pra salvar o Minas! Pra cobrança de falta o Richard, vai pra jogada de linha de fundo! A expectativa dos jogadores do Atlântico é de que essa bola entrou! Olha o Caio fazendo uma grande defesa, rapaz! O Caio defendeu, a bola tocou no poste, depois ele caído no chão, ele ainda deu um tapinha pra ela não ir pro gol! Música